O Núcleo Sportinguista de Cachal Branco comemorou 20 anos, juntando cerca de 300 pessoas ao almoço e algumas caras conhecidas das diversas modalidades do clube. Budinho Lopes, o presidente do Sporting, foi um dos convidados de um dia que começou na sede do Núcleo, com uma sessão de autógrafos em que participaram os atletas olímpicos Rui Silva e Francis Obicoelo, mas também os futbolistas Cédric Soares e Pereirinha. O clube atravessa uma crise de resultados no futebol, mas Budinho Lopes diz que há um rumo para o futuro. Nós sabemos por onde vamos, nós temos o rumo, nós conhecemos o caminho e aquilo que é necessário é que cada um, nos vossos lugares, saiba transmitir todos os dias o significado desse rumo, o significado desse caminho. Eu posso-vos dizer que é com amor, é com paixão que sirva o Sporting e posso-vos dizer também que é com sustentabilidade e com estabilidade que o Sporting pode ter e almejar a ser o maior clube nacional. O presidente do Núcleo Alpica Estrense sublinhou o trabalho que foi feito na afirmação do clube na região. 20 anos simboliza um tempo de muita mudança, de muita evolução. Tudo sofreu alteração. Nós, o país, o mundo, o nosso clube e obviamente o núcleo. Mas nada disto seria possível se antes destes órgãos sociais, muitos elementos não tivessem trabalhado em prol desta causa. Ora como colaboradores anónimos, ora nos anteriores órgãos sociais. O trabalho do Núcleo Sportinguista também foi destacado pelo presidente da Câmara Municipal de Castelo Branco. Tem dado um forte impulso de união de todos os Sportinguistas aqui na região de Castelo Branco. Não estão parados, têm ideias, conseguem pô-los no terreno e movimentam associativamente este núcleo. Isto é importante, importante agrupar todos aqueles que são do mesmo clube e juntá-los para podermos defender cada vez mais as cores desse clube. A festa dos Sportinguistas reuniu os núcleos da Beira Interior e ficou marcada pela atribuição dos galardões Garra de Leão, a Mário Nispreira, a Aurélio Pereira e Fernando Mendes. Fui sustained! Fui Amém.